Para o meio, aparece o Juninho Paulista ali por perto, bola mais à frente para a Viola. Agora o lançamento tem condições, Romário pintou o gol do Vasco, levou a marcação do Béber, pintou o gol! GOOOOOOOL do Vasco! Romário, camisa número 11! Ele abre o placar para o Vasco em São Januário, faz Vasco da Gama 1. Penharol 0, e lançamento do Viola para o Romário, ele dominou em condições, driblou o goleiro do Béber e de perna direita empurrou para o fundo do gol para abrir o placar. Vasco da Gama 1, Penharol 0, sempre ele, sempre Romário, com a tranquilidade, com a habilidade, levou a marcação do Béber e não pôde fazer absolutamente nada, tentou até quase um pênalti ali, né? Ele tentou, mas o Romário evitou, não queria bater outro pênalti, né? Evitou claramente o pênalti, se ele quisesse, o goleiro tentou agarrá-lo.